Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Que bom podermos começar mais um dia refletindo um pouquinho na Palavra de Deus. Que bom que você tem separado tempo para assistir esse vídeo. E se Ele, de alguma forma, tem abençoado você, partilhe com outras pessoas também. O texto que nós escolhemos está aqui hoje no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 8. O texto diz assim, O conhecimento da verdade depende não tanto da nossa capacidade intelectual, mas da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé confiante em Deus. Os anjos de Deus estão sempre ao nosso redor e se aproximam quando nosso coração está humilde e buscando a direção divina. Então o Espírito Santo atua para abrir a nossa mente e nos fazer compreender os ricos tesouros revelados aqui na Palavra de Deus. Na parábola da semente contada por Jesus, os ouvintes que são comparados à boa terra são aqueles que, tendo ouvido a Palavra, a aguardam no coração. A esses, nem mesmo todos os seres infernais os podem subjulgar. Todos os que desejam que as Escrituras lhes sejam úteis precisam refletir sobre a verdade apresentada nela, deixando de lado as crenças e dogmas e permitindo que a Bíblia revele o Deus que buscam conhecer. Dessa maneira, a nossa percepção em relação à verdade se tornará cada vez mais clara e o nosso desejo de pureza de coração cada vez mais elevado. Aqueles que descansam na pura atmosfera da meditação terão suas vidas transformadas pela comunhão com Deus mediante o estudo das Escrituras, ao passo que, tendo ouvido a Palavra de Deus, as guarda em seu coração. E isso produzirá fruto, o fruto da obediência. Esse é o resultado de um relacionamento com Cristo. Muitas vezes, a Palavra de Deus entra em conflito com os traços de caráter, herdados ou cultivados. Todavia, o ouvinte, comparado à boa terra, ele aceita as condições que a luz do Evangelho traz. Todo aquele que deseja viver em harmonia com o céu precisa estar disposto a pagar o preço. A jornada pode não ser fácil, mas a vitória, ela será certa. Por isso, não meça esforços para se lançar a essa verdade, pois Cristo não mediu esforços para trazer luz ao mundo que se encontrava em trevas. E que essa mensagem encontre em seu coração terra fértil, para que a mesma possa germinar e produzir frutos para a glória de Deus. Vamos orar? Pai de amor, que o nosso coração hoje seja esta boa terra e ao recebemos a Tua Palavra, que ela encontre lugar, que ela cresça, frutifique, para a honra e glória do Teu nome. Nos dê um dia abençoado na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.